Sim, o meu canal Super Hero, ele foi hackeado, foi deletado, eu perdi os vídeos, eu perdi tudo. E aí galera, eu sou a Paulo Hunter e tô aqui pra contar pra vocês tudo o que aconteceu. Quem me acompanha nas redes sociais ficou sabendo que o canal Super Hero foi hackeado, realmente. Isso aconteceu no domingo, no domingo dia 15 de janeiro de 2023. E eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu, quais foram os procedimentos, os processos após isso. Vou contar a minha experiência, porque foi algo que mexe bastante com a gente, que é criador de conteúdo. Afinal, o canal Super Hero é a minha vida, tá ligado? Tudo que eu tenho hoje em dia, eu dou graças ao canal Super Hero que me abriu tantas portas. Até quem foi hackeado vai conseguir ter uma experiência de saber o que fazer nessas horas. Sim, é, trocar a experiência também até como influenciador aqui, pra galera que não conhece entender como funciona. E pra você que é influenciador, caso aconteça algum dia, tomara que não, mas todo mundo que tá aí na internet, nesse meio, né, tá propenso a acontecer de alguma forma. Então, pra você ficar sabendo também como recorrer, caso, pô, essa porcaria aconteça com você também, tá? Vou contar a minha experiência aqui, vou chamar o Caio e o Eric, que moram aqui comigo também, né, que fazem parte do The Nerds Podcast, que é o podcast que eu tenho junto com eles. pra cada um contar a experiência, porque tava todo mundo junto nesse momento, tá? E tá, né, começar da melhor forma, como sempre, começar do começo. Foi assim, no domingo, eu tinha acabado de restaurar o meu computador aos padrões de fábrica, né, eu tinha formatado o PC, porque ele já tava meio lento pros jogos, então eu tava jogando, o jogo tava dando uma travada e tal, então eu formatei o PC inteiro. Isso foi no sábado. No domingo, né, eu precisava trabalhar, então eu fui baixar um software de edição. Eu acredito, né, minha teoria é que a partir desse software tenha vindo algum vírus junto, né? E aí, foi o seguinte, eu baixei software normal, o antivírus não disparou nada, não alertou, continuei trabalhando, né, baixei, instalei o programa, cheguei a editar o vídeo que sairia na segunda, dia 16, tava tranquilo, já tinha passado várias horas, quando eu coloquei o vídeo pra renderizar, eu fiquei sentado no computador mexendo no celular, né, esperando renderizar o vídeo. Até que chegou a notificação do Gmail pra mim, alertando que alguém tava tentando alterar a minha senha. E claro, quando isso acontece, né, pela autenticação de dois fatores, a gente fica nervoso, a gente quer resolver rápido. Então eu cliquei no e-mail e falei que não era eu. Porque pra quem não sabe, né, pra quem não é criador de conteúdo, é o seguinte, o Gmail, né, o Google, ele oferece pra gente a autenticação de dois fatores, que é, alguém não vai conseguir logar se não passar pelo processo de, tipo, eu liberar pelo celular, eu liberar pelo computador, ou alguma coisa assim, sabe, pelo SMS, pelo e-mail, então não dá pra pessoa tentar hackear só por um lugar, ela tem que confirmar por outras fontes. Porém, isso na teoria, né, porque não funcionou. Porque eu falei que não, que não era eu tentando alterar a minha senha, e mesmo assim, em questão de segundos, eu já tinha perdido acesso a todo o meu Gmail. Tudo que tava relacionado com o canal Super Hero. Aí eu tentei entrar no e-mail, já não dava mais, já tinha perdido acesso. Tentei entrar no canal Super Hero, não dava mais, já tinha perdido acesso também. O Drive, o Google Drive, então, tipo assim, tudo que tava vinculado a esse e-mail, eu perdi. E aí bateu um desespero na hora, né, dá aquele desespero, porque, pô, é o trabalho da minha vida. Eu tentei recuperar, não tava dando, tava aparecendo a mensagem que eu tinha alterado a minha senha a menos de uma hora, e eu não tinha alterado, né. Então, foi esses segundos, assim, que parece uma eternidade, pra eu chegar na conclusão que realmente eu tinha sido hackeado. Aí, beleza. Mantive a calma, né, tentei manter a calma o máximo possível, e fui tentar conversar com os moleques, que moram aqui. E aí fui lá, bati na porta do Caio, o Caio tava tomando banho, bati na porta do Eric, ele falou que podia entrar, e entrei, e falei, mano, seguinte, fui hackeado, meu canal foi hackeado, perdi acesso a tudo. Aí ele falou, como assim? Expliquei a situação pra ele, né. Aí a gente falou, não, vou esperar o Caio, que daí a gente pensa todo mundo junto, né. Três mentes pensantes que funcionam melhor. Aí o Caio saiu do banho, ele saiu tudo feliz do banho, assim, e a hora que ele olhou pra mim, tava uma cara de bunda, né. Falei, mano, tive meu canal hackeado. Eu vou chamar eles aqui também pra gente ter a visão deles, né, de tudo isso, como foi que aconteceu. E aí a gente tentou resolver da melhor forma possível, né. A gente foi pedir auxílio para os nossos amigos e influenciadores também, pessoas que já tinham passado por isso. E aí eu vou chamar os meninos agora também pra conversar, porque a partir desse momento eles entram na história de fato, tá. É, rapaziada, pra quem não conhece, esse é o Eric do Nerd Club. E aí, galera, tranquilo? Faz parte do Nerds Podcast também. Como que foi, mano? Você assustou quando eu cheguei e falei, mano, fui hackeado? Cara, primeiro eu queria muito entender como foi que aconteceu, né. Na hora que aconteceu o bagulho, você entrou lá e falou, mano, fui hackeado. Eu falei, ué, como assim, cara? What the fuck? Aí eu falei, beleza. A primeira coisa que eu fiz, se eu não me engano, acho que foi abrir o YouTube e ver o canal. O canal tava lá ainda. O canal tava. Não tinha live do Elon Musk, nada lá de Cripto Noé, da acontecendo e tal. Eu falei, bom, o canal tá aqui ainda, né. Bom, aí eu falei, pô, vamos esperar o Caio e tal. A gente decide o que a gente consegue fazer. Mas beleza, já comecei a ficar pensando em algumas coisas, né. A gente tem uns contatos, né, da galera do YouTube, que consegue resolver isso daí de uma maneira rápida. E aí a gente ficou esperando. Foi engraçado realmente também quando o Caio entrou. Bom, felizão, mano. Sorridente, e aí a irmã lá, cara. E aí ele foi hackeado. Aí ele manteve o sorriso, tá ligado? Aí depois tipo assim, tá falando sério? Então, aí. Caralho. Então, tipo, foi de certa forma engraçada. Mas eu vou te falar que eu acho que a situação que a gente tá hoje, o que a gente cresceu e tudo mais, construiu, me deixou numa situação um pouquinho mais confortável, porque eu sabia que dava pra recuperar. E também a gente teve tantos já casos de galera que foi hackeada, que isso me acalmou um pouco. Porque eu falei, mano, vai recuperar. É, e foi isso que eu pensei. Tipo, a partir do momento que eu cheguei à conclusão que tinha sido hackeado, eu tentei manter a calma, porque eu já vi várias pessoas passando por situações parecidas de ter sido hackeada e conseguiam recuperar o canal. Na verdade, todos que eu conheço que foram hackeados conseguiram voltar. Tem um grupo que eu participo no WhatsApp, que é de vários criadores, não só nerd, mas gamers. Tem até pessoas de blogueira e tal. E lá direto, mano, pelo menos uma vez por mês, alguém fala que foi hackeado. E a galera sempre auxilia lá. Então eu falei, tá, pô, eu sempre gosto de ver um copo meio cheio, né? Então eu falei, pô, não vou ser a exceção que vai perder o canal. Só que eu perdi por algumas horas, né? Até por alguns dias eu perdi acesso ao canal, não tinha mais nada. Ah, depois, né, começou a ter, né, a live rolando. Ah, é verdade. Entrou a live, eu fui e falei, Apolo, começou a live. O que acontece, pra quem não sabe? Normalmente quando o canal é hackeado, eles mudam tudo, né, eles apagam os vídeos, alteram a capa, alteram o avatar do canal, e inicia uma live do Elon Musk lá falando sobre o Kriptomoeda. E é bizarro isso, ninguém sabe ao certo por que isso acontece, mas o problema é, essas lives não podem acontecer no YouTube, porque o canal é derrubado por conta disso. Então a gente não sabe se os hackers fazem isso na maldade pro YouTube, realmente, o algoritmo do YouTube derrubar o canal por conta disso, ou sei lá o que, a gente não dá pra saber o que passa pela cabeça dessa galera, né? Mas essa live começou, iniciou, os vídeos todos sumiram, o canal começou a chamar X-Space Corp, mudaram tudo, X-Space Corp, e aí, mano, eu comecei, pô, ferrou, né, agora já era, o meu medo era, tipo, dos caras deletar o canal mesmo, de perder todo o acesso. O meu, quando eu olhei isso, eu falei, mano, o foda é os vídeos, mano, apagar todos os vídeos. Eram mais de mil vídeos, cara. É, mais de mil vídeos, mano, eu fiquei, caralho, mano, só pelo trampo, tá ligado? E querendo ou não, são vídeos antigos, mas que ainda continuam gerando renda. Sim. Entende? E quando a gente tava no quarto lá, o Eric falou, ó, tá começando a sumir vídeo um por um, né? Eles começaram de trás pra frente, então os vídeos mais recentes começaram a sumir primeiro. Exato. Aí eu falei, tá, mano, tentar manter a calma pra tentar resolver isso o mais rápido possível, né? Aí foi quando o Caio chegou, aí o que aconteceu? A gente começou a mandar mensagem pra todos os amigos que a gente tem desse meio. Então, mandou mensagem pro Peter, mandou pro tio Sam, mandou pra vários outros influenciadores do Rino também, Gabriel Nerdland, eu não vou citar todo mundo aqui que eu vou acabar esquecendo, mas eu tenho muito a agradecer, a todos os influenciadores e também a vocês que são seguidores, porque a comoção foi muito grande e graças a isso a gente conseguiu resolver pelo menos ter contato com o YouTube de uma forma muito rápida, muito breve, mais rápida do que eu esperava. Eu gostei muito do jeito que toda a comunidade abraçou, entende? Foi de uma maneira muito rápida. Pô, num domingo, tá ligado? Domingo à noite, cara. Domingo à noite, até o próprio YouTube teve uma resposta rápida, acho que naquele mesmo período o YouTube te respondeu, né? Eu tinha YouTube, né? Foi assim, resumindo a história. A gente entrou em contato com os nossos amigos influenciadores e quem já tinha passado por isso falou que a melhor solução era postar um tweet marcando o Team YouTube, porque dessa forma é que chama a atenção deles pra eles entrarem em contato comigo. Exatamente. Fiz esse post e a galera toda em peso começou a compartilhar, todos os influenciadores, os seguidores também começaram a compartilhar, a galera falando nos stories e eu gostei que, tipo, até influenciadores que eu não conheço, nunca vi na minha vida e tal, se mobilizaram com isso também, tentaram ajudar, me mandavam mensagem, tipo, tentando acalmar, sabe? Falando, não, vai dar tudo certo, relaxa. Isso foi muito bacana, sabe? Esse abraço coletivo foi muito bom, foi muito calmante pra mim, né? De ver que a galera toda tava em peso tentando ajudar isso. Tá, pra gente continuar aqui, rapaziada, vou chamar o Kai agora só pra ficar de lugar com o Eric pra ele dar a visão dele também do assunto e pra gente continuar conversando que eu vou continuar explicando pra vocês o passo a passo que aconteceu, tá? É isso aí, Lomoso, que tô de olho em você, hein? E aí, pessoal, colhei aqui também pra dar a minha opinião e a experiência, né, de como foi isso, que eu também, assim, amigo próximo que teve o canal hackeado a gente nunca teve, apesar de estar aí, sei lá, sete, oito anos no YouTube produzindo conteúdo, então a gente realmente não sabia o que fazer ali na hora, só que foi como ele falou, teve a experiência de, né, amigos que a gente acabou conhecendo aqui em São Paulo, uma outra galera da internet, que eu também tô em um grupo de youtubers, e quando o Apolo chegou ali no quarto e já tava com a porta aberta, né, eu saí do banho e olhei pra eles, eu, pô, realmente, como assim, tá zoando, né, porque às vezes a gente mora aqui junto, faz brincadeira em casa e, pô, ninguém nunca foi hackeado próximo da gente, a gente, então, sei lá, fiquei sem entender, fiquei surpreso, só que aí eu falei pra ele, mano, fica de boa também, porque todo mundo já foi hackeado, muita gente foi hackeada, o Peter recentemente foi hackeado também, né, teve o canal lá dele invadido e acho que foi questão de dois, três dias pra recuperar o canal, o próprio David Jones também teve o canal hackeado, uma galera, então, é um problema do Google, né, que tem essas brechas, apesar de ter a verificação de duas etapas, né, toda essa segurança, então, são brechas que tem e aí, quando ele falou isso, eu falei, então, vamos lá, vamos seguir os passos que todo mundo segue, é postar um tweet, né, eu falei assim, mano, faz um tweet aí agora, marca o YouTube Brasil, o Tim YouTube, eu já ouvi falar até do Igor Help, aí a gente conseguiu o contato do Igor Help, que é um cara que recupera o canal das pessoas quando a galera perde aí, então, é, e pô, que nem a gente falou, no domingo, o cara respondeu no WhatsApp, o YouTube deu atenção também pra gente. É, tem muito, eu tenho muito a agradecer aos influenciadores, aos seguidores também, mas também ao próprio YouTube e o Igor Help também, que é um rapaz que ajuda, que auxilia aí, essa recuperação de contas e tudo mais, porque, mano, domingão à noite, né, já era umas 10 da noite, não sei que horário era mais ou menos, é, eles entraram em contato, então, tipo, a mobilização de todo mundo, os retweets, marcando o YouTube, chamou a atenção deles, eles me mandaram uma DM, isso questão de, tipo, uma hora, duas horas depois, eu ter sido hackeado, então, foi muito rápido, né, essa resposta. O próprio Peter deu essa dica pra gente, porque a gente mandou mensagem pro Peter, aí eu falei, Peter, o Apolo foi hackeado, o que a gente faz, né, que o Apolo, ele tava meio que tentando mandar o tweet ainda, o tweet foi errado, aí teve que fazer de novo, então, aí eu falei, calma, vai dar certo, aí a gente mandou mensagem pro Peter, o Peter falou, joga lá um Twitter que eu vou retweetar e pedem pra outros influenciadores retweetarem também pra dar peso ali e respondendo mais rápido, e aí, como ele falou, cara, eu mandei pra todo mundo e todo mundo respondeu, já compartilhou rápido, a comunidade realmente tá unida, né. Muito bacana. Então, foi bem legal isso daí também. Foi muito bacana. E aí, foi o seguinte, depois, em questão de uma, duas horas, o YouTube me mandou uma DM e falou assim, ó, realmente a gente detectou que tem alguma coisa estranha aí, então a gente vai te mandar um formulário pra você preencher. Eles mandaram esse formulário, eu fui lá no quarto do Caio, né, porque o meu computador tava com vírus, então não tinha como eu fazer no meu quarto. Ainda tinha que criar uma nova conta, né, de Gmail também. Criamos uma nova conta do Gmail pra responder esse formulário, pra passar pra eles tudo certinho. Só que chegou num momento que algumas coisas não estavam batendo. Por quê? Tavam pedindo informações que não tinha mais como eu ter acesso. Porque como eu tinha perdido o meu canal, não tinha como, eu não tinha nada guardado daquilo. Tipo, ID da URL do canal, que só tem acesso quem tá dentro do painel, ou então ID do Paypal, do AdSense, né, que a gente também não tinha. Eram coisas que a gente não sabia. Foi aí que o Igor Help deu uma ajuda do caramba, que a gente conseguiu o contato dele do WhatsApp mesmo. Mandei mensagem pra ele, falou, ó, eu preciso preencher isso, isso e isso, só que não tá dando. Ele falou, não, preenche com esses dados aqui, passou tudo certinho, deu tudo certo, o formulário foi enviado. Só que enquanto isso, o computador ainda tava com o vírus como problema. Então a gente deu uma missão pro Eric, falou assim, Eric, tu vai formatar esse PC do zero, cara, pra poder limpar tudo. Então o Eric tava dando um vídeo aula lá de como formatar e tava fazendo esse processo enquanto isso, né. E enquanto a gente recuperava. Tanto que você não queria nem logar no seu celular, né. Exato. Só queria logar lá no PC que eu tava lá, do lado quarto, porque a gente sabia e o Tio Sam falou, era só pra eles tinham o formulário mesmo. E nesse meio tempo também eu fui alterando todas as senhas de tudo que eu tinha, né. Por exemplo, o Instagram, o Twitter, estavam todos associados ao e-mail que foi hackeado. Então deu tempo de eu mudar a senha de tudo isso. Porque eu acho que o foco dos caras era o YouTube mesmo, né. Sim. Sacanagem, né. Tipo, a gente até agora não entende o porquê que eles fizeram isso, né. Mas, é, faz parte de estar na internet, eu acho. É isso. Aí, beleza. Preenchemos os formulários, enviamos lá pra eles. Eu respondi na DM pro YouTube. Falei, ó YouTube, preenchi o formulário, já enviei pra vocês. Ele falou, beleza, agora é esperar. Porque a gente vai mandar pra nossa equipe e até um dia útil eles vão te responder. Fiquei aguardando. Realmente, na segunda-feira, na parte do almoço, mais ou menos, recebi um e-mail naquele e-mail que eu tinha criado, um novo e-mail que eu tinha criado. Eles falaram assim, ó, a partir do seu formulário a gente viu que, pô, você realmente é o criador da conta e tal. A gente viu que você realmente foi hackeado, então agora a gente vai começar a trabalhar. Então foi a partir desse momento que o YouTube começou a trabalhar pra tentar impedir que o hacker continuasse ativo. Enquanto isso, a live rolando do Elon Musk. E tinha mais de 2 mil pessoas lá na live. Teve uma época que até os fãs do canal do Apollo lá na live comentaram algumas coisas. Eles bloquearam os comentários, né? É muito sacanagem, né? Sacanagem. Bloquearam tudo e tal. Aí, beleza. A partir do momento que o YouTube identificou que realmente era hack, ele derrubou a live e algumas horas depois ele derrubou o canal. Se você pesquisasse, não achava mais nem o canal Supergiro nem o X-Space Corp lá. Não existia mais o canal. Aí deu a hora que deu um... Um anorzinho no coração. Falei, pô, mano... Perdeu tudo. Sumiu tudo. Perdiu tudo, tá ligado? O meu canal, os vídeos, não tinha mais nada, nada, nada. O bom é que a gente sabia que esse era um dos passos pra recuperação, né? Mas mesmo assim não fiz a barriga. Mesmo sabendo não fiz a barriga. Não tem como. E aí, beleza. Fui esperando mais um pouco. Aí o YouTube falou, ó, conseguimos a recuperação do seu e-mail. Então, ao meu e-mail eu tinha acesso agora. Eu consegui voltar no e-mail do canal Super Hero. Consegui acessar. Mas eu ainda não tinha acesso ao canal, porque o canal foi deletado do YouTube, né? Tanto que quando ele entrava no YouTube ele conseguia ver o canal Super Hero Games. Outros canais que estavam dentro desse e-mail. E conseguiu recuperar o AdSense também sem problemas. Ainda bem, cara, que não teve problema com isso também, porque, pô, seria um trampo do caramba. Pra quem não sabe, o AdSense é a forma de pagamento que o Google tem pra gente criadores, né? Então o AdSense faz a ponte aí do pagamento pros vídeos. Só que a primeira vez que esse pagamento acontece é um trampo de cadastrar o banco, enviar a carta pra comprovar o seu endereço dentro do Brasil. E o Google tem que te enviar uma carta e aí, mano, é um trampo que ele ficaria dias sem receber a grana. Sim. Então, isso aí foi de menos porque não chegou a ser afetado. Beleza. Aí era esperar a volta do canal, né? Sim. Então... Mas também tinha o medo de, será que quando voltar o canal voltaria todos os vídeos e se voltasse teria ainda a distribuição, a recomendação desses vídeos? Então a gente tava pensando em estratégias, em coisas que poderiam fazer também, né? Exato. A gente foi pensando em tudo, porque passa tudo na sua cabeça. Passa mil coisas e a gente preocupado com o que pode acontecer, se realmente vai recuperar. Eu tava muito confiante, eu gosto de ser confiante. Fala, mano, vai voltar, isso vai voltar. Só que tem um 1% de medo, né? Você fica, pô, mano, sei lá, 7, 8 anos de trabalho sendo hackeado, tá ligado? Você perder porque um cara invadiu o seu e-mail. É muito sacanagem. Mas assim, mesmo que se perdesse, pô, com a experiência que tu tem hoje, o conhecimento, né? Exato. Eu não tenho medo de trabalhar. Então, pô, se fosse deletado do zero, eu falava, mano, tem que começar do zero o canal. Eu começaria o canal do zero sem problema nenhum. Daria o meu melhor. Porque é uma coisa que eu amo fazer, sabe? Com o apoio da galera também. Todo mundo ia compartilhar, lá no da Nerds. Então, e pô, a galera que tá vendo aí, aproveita. Já deixa o like nesse vídeo, comenta aqui muito. Quando você comenta, o YouTube, ele recomenda esse vídeo pra você. Ainda mais agora que foi hackeado, ficou muito de dia sem vídeo e teve esses problemas. É legal tentar voltar o engajamento. Então, se você gosta do trampo do Apollo aí, compartilha nas redes sociais, deixa o like, comenta pra gente tentar voltar, né? Isso aí. Aproveitando isso, né? Eu vou voltar a postar vídeo todos os dias, porque o canal sim voltou pra mim, tá? Deixa você falar a estrutura. Só pra finalizar aqui agora, rapaziada. O YouTube falou pra mim, o canal vai voltar pra você, fica tranquilo. E o canal voltou pra mim. Ele voltou ainda com as características do hacker. Então, o canal tava chamando ainda X-Space Corp, tava com o avatar, a capa, tudo deles. Os vídeos todos bloqueados. Felizmente, os vídeos não foram deletados, eles foram privados, né? Então, como eu não tinha acesso, eu não sabia se tinha sido deletado ou não, né? Porque não dava pra achar. Porém, quando eu consegui recuperar a conta, quando o YouTube fez esse esforço aí, deu tudo certo, eu vi que eles estavam todos privados. Então, os mais de mil vídeos estão lá. E eu vou ter que voltar eles manualmente com a privacidade pública, né? Pra todo mundo conseguir ver. E eu vou voltar, fica tranquilo. Mas eu tô voltando com esse vídeo que é pra falar que eu consegui um canal de volta, vamos voltar 100% aí nesse 2023, e principalmente pra agradecer cada um de vocês que ficaram preocupados, que torceram pro canal voltar pras minhas mãos, né? Aos meus amigos influenciadores que, pô, ajudaram demais. Ao próprio YouTube, eu e o Igor Helpe, que, pô, foram muito incríveis. Eu não esperava que seria tão rápido assim essa ação deles, né? E agora, o canal tá de volta e eu vou postar vídeo todos os dias aqui de segunda a sexta-feira. Quando volta o primeiro vídeo? O primeiro vídeo já volta amanhã. Esse é o primeiro vídeo de hoje, né? De que eu fui hackeado pra explicar pra vocês a situação de como aconteceu. como foi o resultado, né? Que tudo deu certo. E agora, a partir de amanhã, às oito e meia da noite, já volta vídeo todos os dias aqui no canal Super Hero. Mas é isso, galera. Felizmente, essa história aí, ela teve um final feliz, né? Passamos por turbulências aí, mas deu tudo certo. E muito obrigado a cada um de vocês, tá? Vamos voltar aí com tudo pro canal Super Hero 2023, que vai ser demais. Ajudem no engajamento. É isso aí. Valeu. Valeu.